Fala pessoal, somos Dupmoto.com.br Trazendo hoje o pneu da Pirelli, o Diablo Rosso Corsa 2 Na medida 120-70 ZR17 Mostrar um pouco do desenho dele aqui pra vocês É um pneu muito, muito bom, muito legal mesmo Esse pneu, ele tem, centralizado, ele é bem mais duro do que nas laterais A lateral dele é uma lateral bem macia Diminuindo aí o desgaste na reta E trazendo aí mais aderência pro piloto nas curvas Então por isso que na lateral ele é um pneu mais macio E no meio, ele é um pneu mais duro Ou seja, durabilidade muito boa desse pneu Dote totalmente recente, Diablo Rosso Corsa da Pirelli Temos ele em outras medidas também Pode estar vindo conferir ao vivo, a gente está na Avenida Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp que é o DDD 11998067042 Esse é o Pirelli Diablo Rosso Corsa 120-7017 E aí E aí